O mês de abril foi o mês de conscientização e prevenção a todos os tipos de câncer, mas nós sabemos da relevância desse tema e da importância de falar dele todos os dias. É por isso que o Giro de Notícias de hoje, que é um oferecimento de Técnicom, assessoria contábil, vai falar um pouquinho com a presidente da rede feminina aqui de Penhalzinho, a Fátima Estraza Bosco, para falar a respeito da prevenção e também dos atendimentos que a rede feminina de combate ao câncer oferece aqui em Penhalzinho. Fátima, seja bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. Obrigada. Fátima, a gente sabe que a rede feminina atualmente atua com prevenção dos cânceres de mama, mas vocês também oferecem auxílio a todas as pessoas que têm câncer. Então, fala um pouquinho desse tipo de atendimento, quais que são esses auxílios? A rede feminina, então, ela dá mais ênfase ao câncer de mama e de colo de útero, né? Mas sabemos que existem diversos tipos de câncer no qual a mulher, no caso a mulher, né, se submete a tratamento de quimioterapia e acaba perdendo o cabelo, né? Então, fica uma situação bem delicada e a rede, então, está ali para oferecer perucas, para quem desejar, e lenços também. Então, isso é para qualquer mulher, para qualquer pessoa que fez a quimioterapia. Então, a gente tem esse tipo de empréstimo, né, a gente usa em forma de empréstimo, ela usa até quando ela tem necessidade, depois ela devolve para a rede e a gente acaba, né, fornecendo para uma outra pessoa que necessita, né? Como que você falou um pouquinho sobre os auxílios, Fátima? Eu gostaria que você também falasse como que está agora os atendimentos da rede feminina, que está em novo espaço, agora aqui em Pinhalzinho também, como é que vocês estão atuando aí com as mulheres pinhalenses? Sim. Então, nós já estamos fazendo, realizando os exames preventivos de colo de útero e também o exame de mama, né, que é o TOC. Eles estão acontecendo todas as quartas-feiras, das 17h30 até as 20h30 e das quintas-feiras, das 14h30 até as 18h. Então, é só a mulher que queira fazer esse preventivo, só deve ligar até ligar na rede e agendar, então, com a nossa secretária. Bom, Fátima, a gente sabe da importância da prevenção, né, tanto é que a gente vive falando, né, que a prevenção é o melhor remédio, né, então, falar desse tema nunca nos cansa também. Então, eu queria saber um pouquinho de ti, Fátima, como prevenir, principalmente, o câncer de mama, né, que é uma das principais atuações aí da areia de feminina de pinhalzinho. Então, não só o câncer de mama, como o prevenir, mas como qualquer um outro câncer, né, ele passa por algumas situações. Primeiro, o estilo de vida que a pessoa leva. Se a pessoa é muito estressada, muito agitada, não tem tempo pra si, pra parar um pouco, pensar, refletir, meditar, né, e também pela alimentação, a alimentação, ela deve ser uma alimentação orgânica, saudável, né, evitar os alimentos, qualquer tipo de alimento industrializado. Então, tudo isso é um conjunto de situações que levam, a pessoa que tem a propensão de ter a câncer, pode levar, né, a desenvolver. Agora, também não podemos esquecer de fazer a prevenção, né, no nosso caso aqui, da rede feminina, a gente faz a prevenção das mulheres, então, com relação ao câncer de mama e de colo de útero. Então, são coisas que tem que caminhar junto. É um conjunto todo, assim como a gente, é um ser, né, completo, a gente não é parte. Então, toda a tua vida tem que ser direcionada a ter uma vida saudável. E com isso, também, evita, né, a propagação de qualquer tipo de câncer, né. E, Fátima, diariamente, várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, né, são acometidas com algum tipo de câncer, né. E eu quero que você deixe agora uma mensagem, né, para essas pessoas que recentemente descobriram o câncer, que estão passando por um momento complicado, né, de prevenção e também de aceitação, né, digamos assim. É, o que a gente deixa de mensagem é de que, por mais que você descubra um câncer, hoje nós temos com as tecnologias que você tem, com as descobertas de medicamentos, a gente tem muita cura. Então, se ele é descoberto inicialmente, se a pessoa tem o cuidado, né, procura manter os exames em dia, procura um médico, né, periodicamente, para fazer o seu check-up, é uma forma de prevenir. Então, a gente tem que dizer o seguinte, tu tem que manter o alto astral, você não pode desanimar, tu tem que ter fé, tem que ter confiança, né, e junto a isso, fazer o tratamento, então, que o médico prescreve, o que o médico põe. Com a autoconfiança, né, que a pessoa tem, o estímulo que ela tem, o amor que ela tem de si mesma, para si mesma, né, Então, isso leva com que a pessoa consiga superar esses momentos difíceis, né. Bom, Fátima, e a gente sabe que a rede feminina está em constante atualização e também sempre desenvolvendo campanhas. Neste mês de abril, vocês realizaram alguma campanha também, alguma campanha de auxílio, né, às mulheres também? É, então, a nossa rede feminina nacional, ela desenvolve todo ano, no mês de abril, uma campanha nacional. E este ano, a campanha se tratou de... É preciso viver, o tratamento não pode parar. Por que essa campanha? Porque com a pandemia que aconteceu, com a Covid, muitas pessoas deixaram de ir até os hospitais fazer sua quimioterapia, sua radioterapia, e a gente sabe que quando tu começa o tratamento, tem que seguir ele rigorosamente, para que você tenha sucesso. Então, a gente, a rede nacional, lançou essa campanha para que as pessoas não deixem de comparecer. Porque no hospital, a gente sabe, tem todo um carinho, todo um cuidado especial para essas pessoas que são acometidas de câncer, que já são, né, tem mais probabilidade, mais frágeis, né, com relação ao vírus, mas que elas não deixem de fazer o tratamento. Então, esse mês de abril todo foi tratado dessa questão da continuidade. E outra também do poder público oferecer isso. Porque muitos lugares, devido à pandemia, cortaram tudo, né, não tinha mais atendimento, não tinha mais quimio, não tinha mais rádio, e não pode, as pessoas com câncer, elas não podem esperar. Elas têm que resolver, têm que fazer o tratamento, né, porque senão a cura demora mais e pode não ter um resultado positivo, né. E como que as mulheres podem entrar em contato com a rede feminina e fazer esses procedimentos, Fátima? A rede feminina, então, está aberta das 13h30 às 17h30. Pode-se dirigir até a rede, agendar o preventivo ali, ou pode telefonar para o telefone 98400-1675. A Andréia estará atendendo e estará agendando, então, o exame para essas mulheres. Muito bem, obrigada pela sua participação. A gente sempre está à disposição também da rede feminina, Fátima. Eu te agradeço, muito obrigada. Esse foi mais um Giro de Notícias, a gente fica por aqui, volta a qualquer momento com mais informações. Oi, hoje eu tenho um recado para você que precisa declarar o imposto de renda. Já chegou a hora, né, e para fazer tudo certinho com as novas alterações, você precisa da Tecnicom. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa. Declare seu imposto de renda com quem entende do negócio. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa. Obrigado.